e aí gente aqui no vídeo de hoje nós vamos ao primeiro de uma sequência sobre o pegasus malware é esse vírus ele esse malware né ele é focado em sábia espionagem então ele é vocês vão ver que é um malware assim específico não é de um grupo hacker mas de uma empresa israelita é que se você não sabe já é um dos polos mais fortes de segurança e informação do mundo se não maior na questão de produção em massa de coisas relacionadas à segurança então com certeza israel está no top 3 ou no top 2 do relacionado à segurança e informação então é basicamente é essa empresa chamada nsona fez esse mal aí vai falar alguma alguma notícia sobre isso né então basicamente aí até que mundo pega os maures que espionam celulares do brasil então assim passou por muitas muitas mídias disponibilizar informações relacionadas a isso e vamos ver especificamente essa do indian express que deu alguns detalhes um pouco mais assim importantes nessa nessa desse malware então é ele vai falar que nesse post explicado é o que é né esse spyware chamado pegasus israelita né que é conseguia fazer espionagem né através do whatsapp então o whatsapp na verdade não era o problema o problema que eles vieram enviávam um link um link né através do whatsapp que continua o malware e é óbvio que o whatsapp teve que ser pego nessa 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 tsunami né vamos lá é eu sei se o que é third e quinta posso tá errado não é quinta também aí vai falar que o india express reportou é uma sobre o whatsapp né tava sendo usada para espiar jornalistas e ativistas dos direitos humanos na índia no começo da criada enfim é não só na índia em outros países também a gente vai ver então com uma ferramenta chamada pegasus foi desenvolvida por uma firma ensaiar lita chamada é nessa o grupo então é a questão é que não é que é errado é assim gente o é esses pai o ar que para você fazer sabe a espionagem é vendido por essa empresa vocês vão ver mais para frente para os clientes específicos então essa empresa vendia esses esses tipos de equipamentos para agências do governo então basicamente a empresa fazer se vendia esse produto tecnicamente legal é uma arma né é uma arma é que nem vender armas não tem uma empresa que fabrica deve ter uma empresa que fabrica armas que vende para os países fabrica bomba querendo ou não uma coisa necessária para o mundo sustentar né se um país tem outro não ter basicamente vai ter guerra né então é é basicamente isso é um o espalho é seria uma arma praticamente você conseguir informações do inimigo de uma forma totalmente anônima né que a gente vai ver como esse software é bom nisso esse é um software então é uma hora na mesa aí vai falar que o whatsapp processou em seu grupo né na corte federal em são francisco numa terça acusando o de usar os servidores do whatsapp né para mandar para enviar esse mal né então a acusação seria que estava usando o servidor do próprio whatsapp para enviar uma hora para mil mais de mil e quatrocentos é aparelhos de celular então é aí vai falar que esse pega essa esse foi assim começou a dar uma guinada em 2016 né quando a medimência o ativista de direitos humanos foi uma atacada na zona isso né tô lembrando que uma coisa importante que eu lhe de lembrar nesse desses desses vídeos é que esse malware que é um produto da lennessol group é vendido para agências do governo então se é em teoria se só agências do governo tem esse produto então obviamente o culpado é agência do governo porque beleza é uma arma eu nunca vou assim eu nunca vi isso de alguém de um porque sei lá os estados unidos fez um ataque até lugar e cometeu um erro vamos supor é uma hipótese vamos por fazer isso cometeu um erro beleza e ele usou uma arma que ele comprou da frança por exemplo vamos por que a francia produzir uma arma específica que só eles conseguem produzir por enquanto eles vêm para os estados unidos e os estados unidos vai lá e faz uma merda que eles fizeram errado vamos supor é uma hipótese hipotetismo hipopotamizando isso né uma palavra que eu queria agora enfim é vamos supor que isso aconteceu né você não vai comprar a francia por francia você vendeu daí para os estados unidos não você vai ocupar os estados unidos para ele nessa hipótese que eu tô criando porque quem fez isso foi os estados unidos então nesse caso eu acho errado eles atacarem em seu grupo porque se eles vendem só para agências do governo então essas agências do governo que deveriam ser responsabilizadas se desse para saber quem estava usando né mas enfim vamos lá essa é a minha opinião né lembrando que é nessa o grupo não usa essa ferramenta só os clientes que a gente vai ver pra frente mas enfim vai falar que isso daí também atacava o iphone 6 então não era só poderia ser usado também para enviar por sms então enviava o link um sms né no com o link e essa vítima aplicasse é basicamente baixava o vírus o malware eu sinceramente eu nunca vejo sms eu só vejo sms para recuperar assim então meio estranho ficar no link com o sms mas enfim 2016 faz tempo enfim e aí vai falar o que esse malware faz esse post aí vai falar vai falar que o synthesis lab que a gente vai ver mais pra frente a gente disse que o pegas os podem é conseguir dados privados da vítima como senhas lista de contatos eventos no calendário mensagens de texto é as chamadas né gravadas né e de de apps de mensagem de repente com o facebook é mensagem da vida o whatsapp telegram aí vou mostrar algumas notícias falando sobre isso agora de maio de 2020 né falando sobre isso daí né então bem recente até até não tinha visto isso que era presente se esse post falando sobre como o grupo impressionou o facebook para destruir o power e 20 eu vou ser sincero aqui eu não acho o tom da mídia o sinal desse assunto correto é meio que eles estão tentando atacar a empresa não estão quebrando a privacidade de tudo mas que nem eu disse a empresa não usa o negócio quem usa é as agências do governo você não tá vendendo ainda aqui para um criminoso tá vendendo para a agência do governo então quem é o culpado aqui o que sabe a espionagem a gente sabe que sempre existiu desde desde assim da depois da primeira guerra e daí normal então sempre as empresas estão não só empresas né mas sempre os do governo estão espionando então é uma ferramenta que é necessário pelo governo vamos ser sincero talvez você não concorde com isso eu sei que eu não concordo também mas é o mundo que existe né as potências tem que ter as ferramentas para conseguir se sustentar em uma escala global mas enfim é sempre culpando nesse grupo todas todas as postagens sem exceção estão preocupando em seu grupo a culpa de vocês eles não deveriam vender esse malware essa ferramenta né porque é uma ferramenta tipo é israelita gente se o negócio de israel de saber segurança negócio é punk negócio é monstro então é uma ferramenta muito muito bem feita então é algumas post falando sobre isso e aí esse dvc news a gente vai ver algumas algumas partes porque eu gosto de pegar algumas notícias de que são realmente bem feitas pra gente ver algumas partes que nem aquela do india express aí vai falar ainda sou o grupo em firma israelita impressionou facebook para espalhar malware não sei se é verdade então é né só negou o total envolvimento com facebook então é a investigação das notícias do motherboard que é um jornal famoso que não vou citar aqui é disse que o que tinha um domínio assinado ao facebook estava sendo usado pela pelo pelo pegasus né que é o que é o produto ainda e nessa um grupo e foi a ficha de evidências que servidores estados unidos estavam sendo usados para espalhar uma hora né enfim o que não faz sentido porque se ele tá vendendo os nesse grupo vai falar que eles não usam o produto deles eles não usam um pouco ninguém só vendem para a agência do governo então vamos considerar que nessa o grupo foi tudo que ela falou é verdade vamos considerar então vamos sendo que é verdade só as agências do governo consegue usar se só as agências do governo consegue usar é não tem por que dizer que é nessa o grupo está usando os servidores whatsapp para espalhar uma hora não faz sentido porque é o dinheiro que eles ganham é em vender o produto por agência do governo é isso é isso que eles disseram então não faz sentido assim porque assim as investigações às vezes a gente pode ser feita de uma forma meio errada eu vi uma palestra recentemente da da sanz é tem até um canal no youtube que é uma um negócio de palestra de conferência de estado de segurança bem famoso e eu vi ontem na verdade estava falando sobre alguns erros aí de da pesquisa pesquisa e de pesquisadores que comentaram cometer algumas gafas relacionadas à investigação de grupos né enfim eu acho que essa é uma gafa que provavelmente porque é muito estranho ou não faz sentido é né seu aquel usar os servidores do do whatsapp sendo que o negócio é espalhado por link né semana do link para as pessoas é com uma hora então o máximo que eu posso dizer que os clientes fizeram isso então as agências do governo que contrataram a ferramenta ou essa ferramenta pode ter sido espalhada por outras pessoas eu não vou sem a saber mas enfim eu tô tentando pegar o lado defensivo da dns ou que ninguém falou né ninguém falou desse nada ninguém defendeu aí nessa o grupo até agora tô tentando fazer isso embora no post que eu fiz sobre isso não eu não faço isso enfim a falar e que a né sou com assim força é nega que usou seus produtos ela mesmo né então eles vão falar que nossa nós estamos extremamente orgulhosos da nossa tecnologia a gente quer nessa o grupo falando é em combater o crime e terrorismo e mais a ns ou não opera nenhum dos seus produtos então é basicamente isso aí vai falar aí como nós estamos tentando dizer repetidamente os produtos da ns ou são oferecidos e operados somente e verificados por agências do governo autorizados então é e ela pode estar mentindo pode a gente tem que ver esse lado eles podem estar mentindo mas se eles não tiverem mentindo então as mídias estão totalmente erradas então mas a gente vai ver evidências que comprovam isso é de uma pesquisa feita pela a pesquisa da citizen lab essa pesquisa da citizen lab vai ser muito importante para a gente ver o que está acontecendo mas enfim por enquanto a gente só está analisando as notícias né aí um cara importante no facebook disse que a ns ou grupo é responsável por cyber attacks né ataques cibernéticos contra ativistas jornalistas diplomatas em violação contra a lei dos seus limites mas vamos tentar de novo dizer o cara do facebook é a ns ou ela não usa o produto então quem que está usando o produto de uma forma errada então é antes de dizer né foi foram agentes do governo só que ele pode dizer a gente não pode falar que foi agente do governo que a gente não sabe quem usou dessa forma que eles venderam para múltiplas agentes do governo essa ferramenta pega então a questão é que quem está fazendo isso quem que é o cliente que está fazendo isso não se sabe então o que é o nosso único bolso criatório aí no seu grupo está basicamente isso a falar que nós estamos é aí no caso do cara do facebook né nós estamos é quando você trazer essa palavra direito mas nós queremos né com muita força né proteger a segurança da nossa comunidade e procurar é fazer eles serem é sabe tem uma ser e serem investigados e é processados na corte né que teve contra a ns ou grupo é enfim aí vai falar a fbi lança investigação relacionado ao pegas do starware é é até depois de de rápida na cidadãs dos Estados Unidos então eu acho que já tá bom para esse vídeo a gente vai dividir em partes para não ficar muito longo senão vai ficar uma hora de vídeo não quero isso então essa foi a parte 1 no próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre esse assunto e depois ver um pouco da parte técnica então até o próximo vídeo pertencido útil